E olha esse bentôzinho hoje aí pessoal, mais uma livezinha aqui do nosso bentô brasileiro no Japão E hoje tá esse feijão aí bem temperadinho, ó, com pimentão Tá essa covezinha aí, essa carne de porco provavelmente, ainda joguei um queijo, o queijo foi eu que pus, hein, não tem no bentô A gente já tá esquentando dela aí, uma pão meu pra esquentar agora Eu vi que tinha queijo, falei, vou jogar um queijinho aí pra ficar top Ficou mesmo, pessoal, tamo junto, agora eu vou arrancar